Salve rapaziada, beleza? Aí ó, vamos lá uma linhazinha aqui na carretilha aqui ó Já tem uns meses que essa carretilha aqui não ganha uma linha nova Então, vamos pôr, é 3.000 jard aqui, beleza? Linha de nylon aí ó Carretilha, 19 polegado Cabe esse legado, cabe não? Quanto já acha que cabe aí, galera? Mas 3.000 vai caber e vai sobrar ainda, vai Ixi, acho que cabe umas 12.000 pra mais ainda, né? Então, aí ó Vou alar essa linha aí, beleza? Aí rapaziada, engenhoca aí ó Tubo de PVC aí ó Coloquei a palha pequena aí de 3.000 jard aí no tubo ó 3 polegadas, beleza? Bem mais prática E aí 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 Opa! 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 Acreve! Opa! 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 Não quebra Você pode enrolar a linha chilena por cima aí Que ela não vai virar pássaro Você pode puxar no chão aí Que ela não vai embolar, beleza? Uma linha melhor que tá tendo aí Do que as linhas puras normal Beleza? É isso aí, rapaziada Deixa aquele like aí, beleza? E deixa nos comentários aí Quantos que você acha que... Quantos mil ainda pra chegar aqui Acima de 10 mil, beleza? É isso aí Fui, até a próxima, rapaziada Tchau